Vamos fazer um vídeo aqui, tem dois Iberia aqui, um indo de Montevideo para Madrid e o outro em seguida está indo de Buenos Aires para Madrid A informação não apareceu aqui ainda, mas os dois estão aqui Agora aqui, no céu, olha o rastro dos dois Eles vieram pelo mar, um está acima do outro Aquele rastro lá, entrou nas nuvens É dois Iberia Eles vieram de Buenos Aires e o outro veio de Montevideo Ele vai pegar aqui o continente e para sair lá no Rio Grande do Norte para ir para Madrid A previsão é para a chegada de amanhã, 5 horas da manhã Aí aqui, olha, os dois estão aqui, olha, deixa eu aumentar aqui Olha os dois, olha, um está em cima do outro Esse é de Montevideo para Madrid, chegada 5,46 e o de trás, olha, é de Buenos Aires para Madrid, 5,14 Olha os dois, olha, os dois estão aqui, olha, vamos para Santiago E agora está vindo outro ali, olha Barulhos da Santiago Barulhos da Santiago Ele está aqui, olha, ele está aqui, olha Ele é esse aqui, olha, é um Mulan Barulhos da Santiago Olha o caminho que ele fez, olha, ele saiu lá de Guarulhos, fez o retorno de Suzano, agora está passando aqui em cima Mas só consigo, olha Passou aqui Esses Ibélias estão correndo bastante Agora os Ibélias que passou aqui agora há pouco, deixa eu ver se é esse aqui Um está aqui, olha, um já está um em cima do outro Eles estão passando lá do lado de Guarulhos, olha Só que aí são dois aviões, olha O que estava atrás passou É, o dois está a 37 mil pés, 35 mil pés Está a 2 mil pés um de diferença do outro Os dois estão indo para o mesmo destino, mas saindo de países diferentes Se for pegar aqui, olha, pela rota Ele saiu, olha, esse aqui foi de Buenos Aires Olha a linha ali, olha Ele saiu aqui de Buenos Aires Passou no Uruguai, pegou a parte do mar e agora está no continente do Brasil Aí ele vai sair aqui, olha É E vai seguir lá direto, vou ver a rota dele aqui, olha A rota dele Ele vai sair aqui da Argentina Vai passar lá no Rio Grande do Norte e vai lá para Madrid E vai passar lá no Rio Grande do 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 Rio Grande do